A Cunha Renato CPF Cancelado CPF Cancelado O Belmarques da morte A assinatura da matéria dele Dá vontade de fazer assim Fique agora com a Amanda Clay Morreu Morreu E vai morrer mais Vai ou não vai? É São João dos Maconheiros A Cunha Queimou não queima Queimou não queima Queimou não queima O maconheiro vai queimar no São João Queimou não queima Queimou não queima Queima no inferno Na fogueira do cão Alavão tu Anariei Nesse São João O maconheiro vai morrer Anariei Alavão tu Eu quero ver maconheiro Tomar que então Vai fazer fumaça no colo do crambunhão Amunhão Aê Alavão tu Dedo na boca Dedo na venta Eita São João Quem aqui já pegou A mulher de tromba Vem aí Gabriel Não sei se ele solta as letrinhas Né Não tem que só pode dizer no final Vamos cantar Eita Eita Oi amanhã o que? Amanhã tem batalha das drags Eu não sei se vai deixar ser nacional Eu acho que não Acho que não Latorre do senhor não Latorre As letrinhas Vamos cantar A música do São João Não é? Bora Bora Vamos lá A nova Nova do São João Bora do Dino de Paula Vamos lá É a festa junina da família brasileira Vem ver A quadrilha do coroa na TV A crítica e rede de TV Aqui não entra quem é da lacração Na nossa brincadeira não entra a raça do cão A fogueira tá bem O válido ir se a subir Vamos mandar os maconheiros na pra ponte que partiu Os bandidos não vai ter pamonha nem arrasta-pé Eles vão dançar forró no arraiá de Lucifer Olha a palma agora A cunha Renato CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF Peraí Por que você está no meio do caminho? Você volta no meio Tá não Eu tô lhe vendo Não se faça de besta não CPF cancelado Quem mandou votar? Isso é igual a quadrilha junina Anahiei Vamos lá Em clima de São João Anahiei Alavantú Anahiei Alavantú Anahiei Com sucesso Você como sempre aprontando Isso é o que? É golpe É o que? É golpe Machadão Não Vamos embora Vambora Lenko Vambora Lenko Vem aí Gabriela de França Mauro Camila Ferre A você do Brasil que fica comigo Pois não Elisa A rede TV News do ar É você que fica comigo Muito obrigado A gente continua aqui Para outros estados São Paulo continua Um abraço E amanhã tem batalha Amanhã é batalha das drags? Não Sexta-feira é batalha das drags O programa para a família brasileira Tchau Quero mandar um beijo Para o Splash do Brasil Splash do Brasil Quem é que sabe a música Do Splash do Brasil? Quem é? Como é que é? Você é linda como o pôr do sol Vem cá, vai Vem cá, vem Vem cá, vem Chama o seu pai Vem ligeiro Chama o seu pai Vai, vai Cante Splash do Brasil Como é? Você é linda como o pôr do sol E brilha como as estrelas Você pode ser tão do mar O nosso amor não tem limite Splash do Brasil Olha, o Splash, gentilmente, soube que eu, do sítiozinho Eu comprei um sítiozinho lindo Um dia eu levo vocês lá Bora, elego com Muito obrigado por sua audiência, tá? Amanhã estamos de volta às 5 da tarde, horário de Manaus 18 horas, horário de Brasília Porque Deus é bom E o diabo não é E as piranhas Acabou